Bom dia! Ou melhor, boa tarde! Não é bom dia mais! Galerinha, para quem não nos conhece, eu sou o Igor e eu sou a Tati. E nós estamos dando uma volta pelo Brasil a bordo da nossa casa ou combi. É, é um dois de uma vez. Galerinha, a gente passou alguns dias aqui no camping, Lube Pesca. Ficamos muito bem recebidos, teve noite de pizza, pesquei. Se vocês não viram no vídeo passado, peguei umas piranha aí. Tamanho da bitela, 3kg aqui ó. 3,5kg na verdade. A piranha é peixe. Mas enfim pessoal, nós estamos saindo aqui do camping, já saímos do camping. Estamos indo no sentido Fortaleza. A gente está com alguns probleminhas porque é em contato com vários viajantes que a gente encontrou. Está com dificuldade de dormir em Fortaleza. Então, não sei como a gente vai fazer. Não recomendaram para a gente nenhum dos pontos que a gente trocou informação. É, vários, vários viajantes. Não foi só aqui no camping, nos outros lugares que a gente passou. É, não sei como é que a gente vai fazer. Não sei. A princípio é isso. É. O que vai acontecer depois disso são cenas dos próximos capítulos. Não sabemos, não sabemos. Acompanhem aí para vocês saberem. A gente preparou aqui uma cidade um pouquinho antes de Fortaleza, nem sei o nome daqui. Aquiras. Aquiras. Para comprar algumas coisinhas que a gente estava precisando. Inclusive, essa paradinha aqui ó. Esse interruptorzinho nosso estragou. A gente, de tanto cair água nele, oxidou todo por dentro. E aí não deu para recuperar. A gente ficou mais caro, viu? Paguei 19 reais nisso aqui. Bem caro mesmo. Preitinhas, outras coisas. Vamos dar meio que uma reformadazinha na Kombi, né Tati? Isso. Para aguentar. Não vai aguentar. É que algumas coisas que a gente arranhou. Algumas coisas que a gente teve que mudar de lugar. Teve que readaptar algumas coisas no meio da viagem. Igual, por exemplo, o botijão. A gente passou uma coisa de outra. Aí desmontou, remontou. Então arranhou algumas coisas. Então a gente vai pintar também. É o seguinte, pessoal. A gente optou por não ir lá para as praias do centro de Fortaleza. Já são três e quase quatro horas da tarde que a gente passou para comprar algumas coisas que a gente precisava. E realmente a gente está com receio. A gente não encontrou aqui no mapa um lugar legal para dormir em Fortaleza. Lá no centro, perto do centro de Fortaleza. Então a gente está aqui perto do Beach Park. Vamos ver se a gente passa a noite aqui, se ninguém expulsar a gente da rua, né? A gente dorme por aqui e amanhã cedinho a gente passa conhecendo as praias lá de Fortaleza. Nossa ideia de ficar por lá alguns dias foi por água abaixo. Mas tá bom. A gente passa, conhece as praias que a gente tem que conhecer e segue caminho no sentido outro lugar que também vai ser incrível. Correto? Nós estamos indo agora lá no Beach Park agora para a gente poder conhecer a entrada, né? e a praia também lá. E a praia do Beach Park. É. E a Tati está mastigando ali igual frieira, o biscoitinho dela. A Tati não comi nada até agora, nada. Porque eu não quis, porque tinha comida pronta. Porque eu não quis. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, nós estamos saindo andando esse troço aqui. Se expulsar a gente, a gente sai, né? É. 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 Entrou na rua errada. Olha lá os parques, lá os escorregadores. Olha isso, mano. E o chão, pessoal, é todo de garrafa, ó. Tentando um coração, descobe a nossa amyadigée. E o casca vai ser muito louco. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Galerinha, a gente saiu ontem lá do Beach Park e acabou que nem gravamos para vocês. Nós dormimos na rua aqui, olha, próximo do Beach Park mesmo. Foi super tranquilo aqui à noite, tem muitos hotéis aqui, né? Segurança 24 horas, praticamente. Eu acordei umas duas ou três vezes com a polícia passando aqui na rua também, né? Então, bem tranquilo, bem tranquilo aqui. Acordei várias vezes com a polícia passando. Com a chuva, né? Com a chuva também, choveu. É, nem choveu. Mas, galera, a gente está indo agora lá para Fortaleza. Mas, igual a gente falou, a gente só vai passar em Fortaleza, a gente não vai ficar em Fortaleza. Vamos conhecer algumas praias, a gente está pensando em conhecer a Praia do Futuro, a Praia de Irassema. E eu tenho vontade de ir lá no Mercado Novo. Não sei se vai dar para a gente ir, porque hoje também é final de semana, né? Então vai estar lotado. Então, mas vamos lá, vamos ver o que dá para a gente poder conhecer lá. Vamos lá. Chegamos aqui agora na Praia do Futuro. Vamos mostrar para vocês como é a praia. Pena que o tempo está um pouquinho nublado, não vai estar tão clarinho a filmar, né? Mas, aqui, olha, a gente achou o estacionamento tranquilo para estacionar a rua, tranquilo para estacionar. Não vi flanelinha por aqui. Bem bom aqui, bem bom aqui. Vamos ver. Aí, pessoal, lá é a parte mais movimentada de pessoas, né? Para o lado de cá, é como se parece que forma um braço, um mar, né? Entra como se fosse um rio que deságua aqui, não sei como é que funciona. Não sei como se fosse um rio que deságua aqui, mas sim, não sei como é que funciona. E pessoal, a gente pegou a entrada da Praia do Futuro um pouco errada. É, na verdade eu acho que também pertence à Praia do Futuro. É, só a entrada que não é a entrada mais glamourosa. É, nós estamos passando aqui e tem umas entradas bem bacanas. Exorte, hotel. Comércio. Uma estrutura de barraca melhor. Bem arrumada, né? É, mas é bonita a praia do mesmo jeito. Mas enfim, a praia vai ser a mesma, a água é a mesma. É, a água é a mesma, o mar é o mesmo. Tudo ou nada. É. É, a um monte de quebra do Vidente. Alguns lugares é 10. Alguém é 9. Um elogio, esse aqui, um filha sabe. Daqui a pouco, esse negócio saindo do Vez, de G. Ai meu deus. A Tatiana está elogiando o trânsito. Está mesmo, está tranquilo. Daqui a pouco, esse aqui freve de gente. Chegamos na praia de Irasema. Muitos vão dizer que o nome da praia é por causa da história de Zé Lenká, né? Exatamente. Mas, todo mundo sabe que minha mãe vem aqui, apelidou a Praia de Iracema, né? Que é o nome dela, então, por isso se chama Praia de Iracema, né? Tá vendo isso tudo aqui, ó? Tudo aqui é da nossa família. Ai, Deus. Brincadeira. Brincadeira. Nós gostamos muito daqui da Praia de Iracema, né, Tati? Muito bonito mesmo. Olha aqui, essa parte aqui, olha. Transparente. No vídeo, provavelmente, não dá pra ver como está aqui, de verdade. Mas, tá azulzinho, 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 azulzinho. Azulzinho e transparente. Transparente. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. O cenário aqui é muito bonito. É, só que como a gente não vai dormir aqui, então a gente já vai pra outro ponto, né? Talvez se a gente vai lá no mercado, talvez também não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma caminhada aqui até que chegar lá na Kombosa, a gente vê o que a gente faz. Olha esse prédio, pessoal. Meio que abandonado, né? Não é meio, não. É abandonado mesmo. Meio da orla. Legal. Legal, não. É feio mesmo. Nossa, acabamos não gravando pra vocês, mas a gente teve que ficar no lugar que a gente tava parado lá na praia, meia hora esperando o carro da frente chegar pra gente poder sair, porque o cara parou assim e o outro parou assim, ó, colado. E a Kombi, meu amigo, não sai se não tiver um espacinho pra você. Não é igual o carro pequeno. A gente vem ficar meia hora esperando a boa vontade do cara chegar pra tirar o carro pra gente poder sair com a Kombi. Nós temos sorte, porque se ele estivesse curtindo praia, a gente não iria sair. Não, ia ficar lá agarrado. Não sai, não sai, não sai. A Kombi precisa de um espaço, principalmente que a direção é uma direção um pouquinho mais... Mas dura um pouquinho, então não sai, não saia nem... Não, e do jeito que ele parou, nem um carro pequeno saia. Nem carro pequeno saia. Seriguela com feijão que eu vi ali? Seriguela com feijão. Que que é isso? Será que é comida? Seriguela é aquela fruta. É aquela fruta, mas será que é comida ou é o nome do comércio? Deve ser o nome do comércio, porque seriguela é doce. Chegamos aqui agora em Fleixeiras. Já estacionei aqui a Kombi na Orla da Praia. Eita, o sol. Na Orla da Praia. A Tati está lá na Kombi descansando, porque foram duas horas e... Duas horas e meia de estrada, mas... Só que a gente rodou lá em Fortaleza também, a pé um pouco. Então ela está um pouco cansada, está descansando lá. Eu vou para a praia, né? Como de costume. E a praia que é bem bonita, bem bonita. Pelo que a gente viu, na maré boacha dá até umas piscininhas naturais aqui. Não sei. Tem a internet, né? Vamos ver. Eu vou dar uma ida lá para conhecer e mostrar para vocês também. E mais à tarde, provavelmente a Tati vem também. Pessoal, eu dei um cochilinho pós. Almoço. E o Igor foi até gravar lá para vocês. Eu nem aguentei ir. Eu almocei, deitei e eu dormi. Aí agora meu marido vai fazer um cafezinho para vocês. É para tirar o calor. É porque está quente, entendeu? Aí tomar um café para dar uma esfriada. Pessoal, nós estamos aqui conversando entre a gente. Nós estamos pensando em amanhã. Não ficar muitos dias aqui. E amanhã a gente ir para Baleias. Lá vai ter um lugar muito, 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 muito legal. Mas não vai ficar nesse vídeo. Vai ficar no próximo vídeo. Talvez a gente dê uma passeada aqui hoje à noite. E mostre um pouquinho aqui mais da cidade para vocês. Mas amanhã a gente está pensando em ir para Baleias. Lá tem uma paisagem que a gente está vendo pela internet. Não sei se pessoalmente vai ser igual. Se for, vai ser incrível. Vai, vai. Vai ser uma prévia para os lençóis maranhenses. Olha, você já está dando muitos spoilers. Spoiler, muitos spoilers. Mas vamos ficar curiosos que só vão ver no próximo vídeo. Mas vamos fazer o cafezinho. Vamos sair aqui agora da Kombi. Tomamos o nosso cafezinho. Vamos assistir o pôr do sol. Que parece ser muito bonito. Já tem um pessoal lá, uma galera lá embaixo, olha. Reunindo para assistir o pôr do sol. Nem sabia que pôr do sol era bonito. Tem até um sax tocando. Essas músicas que você está ouvindo é do sax. Que parece ser muito bom. Se inscreva no canal.